Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muitos de nós não gostamos que toquem no nosso ponto fraco. Não queremos ver a verdade porque a verdade dói. Não queremos que mexam nas nossas feridas, achando que escondidas já estão cicatrizadas. Mas uma ferida, para ser curada, precisa de muitos curativos. E se ela não for bem tratada, infecciona e piora. E para limpá-la, para tratá-la, dói e muito. Então nós precisamos refletir se de fato estamos com as feridas que trazemos dentro de nós. Decepções, angústias, erros, derrotas, rancor. Se estamos com essas feridas realmente curadas, ou totalmente curadas. Talvez não fomos bem tratados. Ainda não nos permitimos a cura. Porque é preciso remexer nas lembranças. E isso dói muito. Então meu irmão, eu te digo uma coisa. Para encontrar a verdadeira felicidade, é preciso permitir-se a cura. É preciso olhar para dentro de si com os olhos cheios de amor. E aceitar o tratamento total que só Jesus, o médico dos médicos, pode realizar. Para ser tratado, antes de mais nada, é preciso se amar. Perdoar-se e aceitar-se como é. E se você não se ama, continua se ferindo. Se você guarda rancor, se você guarda o ódio, não está amando outra pessoa, nem ao menos a si mesmo. E consequentemente, está se enchendo de doenças, por falta de amor e por falta de perdão. Aliás, para aqueles que duvidam, a ciência confirma isso. O que adianta eu ser uma pessoa maravilhosa, aparentemente boa, caridosa, fazer isso e aquilo, se porém eu estou cheio de feridas? Meu irmão, seu milagre vai acontecer. Você vai alcançar sua graça. Mas dê o seu primeiro passo, abra hoje o seu coração e permita que Jesus entre e cure todas as suas feridas. Permita que ele lhe apresente os sentimentos que tornarão você uma pessoa muito feliz. Tenha certeza, se vivermos a caridade, se vivermos a alegria, se vivermos a paz, a paciência, a afabilidade, viveremos Jesus Cristo plenamente nas nossas vidas. Que ele te abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.